Música Quais as suas reclamações mais frequentes que o povo de Carpina tem passado para você? Francisco, saúde. Saúde é um grande ponto. Você está querendo dizer que a saúde de Carpina está doente? A gente acredita que a saúde de Carpina precisa sim se tornar de referência. Eu sempre falo. A gente precisa ter uma saúde de referência para o nosso povo não precisar sair daqui para outro município para ser atendido, até porque o SUS é para todos. Você fala de saúde, de alguns especialistas que não temos disponíveis, de determinados exames? Alguns pontos que vão estar no nosso plano de governo para deixar claro quais são as propostas de Eduardo Gouveia, porque isso é interessante, a gente mostrar que a gente tem proposta e pensando no futuro. Uma dessas propostas é aumentar a quantidade de postos de saúde, que tem muitas áreas que necessitam de postos de saúde, que tem pouco posto de saúde para a quantidade de habitantes. Por exemplo, que a gente consiga aumentar a quantidade de postos de saúde no bairro novo, Jardim Neópolis, que a gente consiga realmente, porque tem muito habitante para pouco posto de saúde. Essas unidades básicas que você se refere que são os postos de saúde, parece que são 22 na cidade. É, acredito que seja 22, 23, se eu não me engano. E a gente precisa ampliar essa quantidade. É insuficiente esse número? Exato, até porque a quantidade de habitantes cresce a cada dia em Carpino, e a gente precisa realmente ter unidades de saúde para essa atenção básica que é fundamental, é o primeiro contato que você tem com a saúde. E a gente tem que captar, o que não tiver a gente tem que ir atrás. A gente sabe que Carpino é uma cidade muito rica, com FPM, ICMS, mas o que a gente não tiver a gente vai atrás, através de articulação política, batendo na porta de deputado federal, de ministro, de senador, para trazer esses recursos para custear a nossa saúde. Tem como ser feito, quando você realmente tem interesse de fazer. Aumentar o posto de saúde, a quantidade de postos de saúde, que a gente consiga que um posto de saúde tenha remédio à nossa disposição, médico, dentista em todo o posto de saúde, que não é uma realidade, que em todo o posto de saúde tenha dentista também. Que a gente consiga prolongar o horário de atendimento no posto de saúde, que muita gente, principalmente homens e mulheres, que trabalham durante o dia, não tem condição de outro posto de saúde durante o dia e precisa ir à noite. Não tem. E que a gente consiga fazer realmente o turnão, como a gente fala.